Olá pessoal! Querem aprender a fazer esta receita incrível de doce de mamão verde? Nesta época de frio, cai muito bem! Vamos à receita? Para fazer o doce de mamão verde, vamos precisar de uma unidade grande. Um tamanho generoso, tá gente? Vamos abri-lo e tirar toda a semente. Lembrando, gente, que eu já lavei e sequei. Esse está bem verdinho, tá? Ó, que maravilha! Olha só! Semente não temos! Está bem verdinho mesmo, tá vendo, gente? Mas tirem só este excesso. Primeira vez, gente, que eu abro uma mão verde e não tem semente. Vamos poupar um pouco mais de trabalho, né, gente? Estava começando, olha. Quanto mais verde, melhor fica o doce. Tirar só este excesso, só. Aqui, gente, vamos cortando assim para ficar mais fácil. Aqui, gente. Com muito cuidado, tá? Segurei bem firme. Aqui, retirei esta parte, ó. Mais grossinha. Tem gente que descasca uma mão. Eu gosto de fazer, deixando algumas partes com este verde, tá, gente? Eu gosto muito. Eu descasco só um pedacinho, alguns pedacinhos que estão mais ou menos, sabe? Vocês podem pegar um raladorzinho, descascar. Ou uma faquinha bem afiada, né? Então, olha. Olha só. Esses pedacinhos para ficar mais fácil para mim. Eu vou tirar toda a casca, tá? Eu gosto de deixar aquela parte verde aparecendo. Quem preferir pode tirar tudo, tá? Tá? Vou deixar este pouquinho, ok? Eu gosto muito. Vou fazer todos aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. Olha, gente. Já cortei todos. Descasquei pelo menos esta parte aqui para ficar melhor para ralar. E vou utilizar esta parte do ralador, tá? Quero mostrar para vocês como fica, ok? Olha, fica assim. Não é muito grande nem muito pequeno. Vou ralar todos aqui e já já eu mostro para vocês. Acabei de ralar todos. Agora, gente. Aqui está o pulo do gato. Como o pessoal fala na gíria geral, né? Aqui, vamos deixar de molho. Olha só como rende, gente, o mamão. Olha. Maravilha, hein? Aqui, vamos colocar mais ou menos, até cobrir mais ou menos um litro de água. Vamos colocar uma colher de sobremesa de bicarbonato de sódio. Bem cheirinha, tá, gente? Mexer um pouquinho. Vamos deixar de molho por 20 minutinhos. Aqui, gente, é bom porque conserva a cor do alimento. E também, ele não esfarela na hora do cozimento, sabe, gente? Ele fica mais firme. O bicarbonato vai conservar a cor do seu alimento. Passados 20 minutinhos, agora, gente, vamos escorrer e enxaguar bem a água corrente, tá bom? Fazendo assim, gente, ele não fica, sabe? Com aquela amargor, aquela trava, sabe? Fica um doce bem macio. Agora, vamos deixar escorrer bem, tá? E 5 minutinhos. Aqui, gente, tem duas formas de fazer esse doce. Vocês podem colocar e queimar um pouquinho o açúcar. Ou colocar o açúcar direto numa mão. Tudo junto, sabe? Se vocês quiserem uma corzinha mais marronzinha, vocês queimem um pouquinho o açúcar. Aqui, vamos utilizar duas xícaras bem cheias de 200 ml de açúcar. Se vocês quiserem mais doce, aí vocês acrescentem um pouco mais de açúcar, tá? Vamos dissolver todos esses golinhos de açúcar, gente. Aí, vamos acrescentar um pouquinho de água. Para ficar um caramelo bem. Baixei o fogo quando chegar aqui, ó. Para não ficar um caramelo queimado, tá, gente? Aqui, vamos acrescentar meio copo americano de água. Aos poucos, tá, gente? Porque... Olha. Cuidado para não espirrar em vocês. Caramelo derretido. Agora, vamos acrescentar o mamão raladinho. O mamão, gente, ele murcha um pouquinho, tá? Olha a tonalidade, como vai ficando. Olha, não fica aquela coisa branca, sabe? Vamos acrescentar o restante. Agora, agora é só mexer e esperar cozinhar. Quando estiver um pouco cozido, eu vou acrescentar um pouco de coco ralado. Ele vai soltar bastante água, tá, gente? Depois eu vejo se precisam de colocar um pouquinho mais de água para acabar de cozinhar, tá? Já está cozinhando há uns 10 minutinhos e notem, gente, como solta água, olha. Eu não vou acrescentar mais, porque a própria água que solta do mamão já cozinha, tá vendo? Olha. Agora, agora eu vou acrescentar coco ralado. Esse aqui, gente, eu comprei em flocos, tá? Pode colocar um pacotinho todo. E vou acrescentar um pouco de trato da Índia. Quem não gostar, não coloquem, tá? Mas eu gosto para dar aquele gostinho. Depois, na hora de comer, a gente retira, né? Vou tampar. E deixar cozinhar por mais uns 15 minutinhos. Volta e meia, a gente vem, dá uma viradinha, tá? Pra mim, o açúcar está ideal. Mas se vocês quiserem acrescentar um pouco mais de açúcar, vocês experimentem. E acrescentem um pouco mais, ok? Sempre olhando, mexendo. Vou desligar o fogo. O nosso doce já ficou pronto. Ficou cerca de 35 minutos. E eu gosto assim, ó. Com um pouquinho de caldinha, tá, gente? Então, já está pronto. Agora vamos colocar no recipiente. Vamos agora despejar aqui o nosso doce delicioso. Devagarzinho, para não derramar, né? Ai, meu Deus. Olha, gente, como ficou lindo esse doce. Tendo um jeito saborosíssimo, hein? Gente, vamos experimentar esta delícia? Olha, gosta sim. Um pouquinho de calda, sabe, gente? Delícia, hein? Nossa, gente. Ficou espetacular. Façam, viu? Uma delícia. Hum, muito bom. Espero que vocês tenham gostado desta receitinha. Um forte abraço a todos. Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.